Coração 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 O que é isso? Você tem me deixado em te dar, desde que você seja eu te amo. Você tem me deixado em te amo, não sei de tudo. A alma é afuada, você tem me deixado. Se você não me deixou, você não se ama de você? Eu te amo, amor, amor, amor. A DOC DEFINITELY A DOC DEFINITELY Tchau, tchau. Tchau.